Vendo a população, ajudando aí, pra ver ainda se sobe, né, que nós nem sabe se vai subir, mas vai subir em nome de Jesus, que é pedra aí dentro do buraco, ó, muita pedra, ó a senhora aí ainda esperando também, hora de estar em casa daqui esperando Fala aí, minha velha, aí que tá errado esse atuinho, fala aqui que tá errado isso, fala aí, dá sua entrevista aí Tá, minha filha, como tá errado, é falta de vergonha dos governantes, gente, dá uma estrada no castigo desse Verdade, pessoal Verdade, vi na hora até de sofrer um acidente, o ônibus aqui ficou agarrado, ainda quebrou o fundo, verdade, quebrou o fundo aqui do ônibus ainda, pessoal Pois é, que vergonha dos governantes, gente Cadê o povo pra consertar a estrada, conserta a estrada que a população precisa, estrada nova Queremos solução, grita aí, pessoal, queremos solução, queremos solução, queremos solução, queremos solução Ó outra senhora aqui, ó, outra senhora, me entrevista aí, minha senhora Pede ajuda aí pra estrada ficar melhor pra nós Hora de estar em casa almoçando, né, pessoal Ó o motoboy tentando passar aí no buraco, ó Menor de ficar agarrado aí dentro do buraco Tá difícil, tá difícil, ó Criança com fome dentro do ônibus E nós aqui na estrada tentando fechar o buraco, que era pra prefeitura fechar, né Pois é Era pra prefeitura trabalhar nisso aí, cadê Ó o ônibus aí, ó, cheio de idoso e criança também, ó E ninguém faz nada Fala alguma coisa aí, pessoal Pra ajudar pra gente botar esse vídeo aí, pra ver se essa estrada é consertada É estresse, cadê ninguém vai dizer nada, não, gente? Fala alguma coisa, que eles vêm consertar a estrada O ônibus aí quebrou o fundo Não é verdade? É, tomar providência Verdade O fome, olha